Neste vídeo eu vou explicar como recuperar a conta da Microsoft Outlook Hotmail Live Método Atualizado 2023 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui no canal Tutoriais Souza Sejam bem-vindos ao canal E para você entender bem esse vídeo, não pule o vídeo para não perder nenhum segundo Para que você consiga entender melhor esse vídeo Que ao final eu vou revelar uma dica que vai fazer você recuperar sua conta Microsoft Outlook Live Porque é um método inédito Deixe um comentário se você já viu esse método aí Primeira coisa que você deve fazer é abrir o seu navegador No caso aqui eu vou clicar em Chrome Eu já tinha pesquisado aqui Hotmail Entrar Aconselho que você digite dessa forma aí E depois você clica em Outlook Aí você está na página inicial da Microsoft Você vai clicar em Entrar aqui Aqui você vai inserir o seu e-mail que você quer recuperar a senha E após você inserir o e-mail você vai clicar em Próximo Nessa próxima janela provavelmente você não lembre a senha Você vai clicar em Esqueceu Tem E aqui onde mora o problema Você muitas vezes não tem acesso ao que apareceu para você No meu caso aqui apareceu um e-mail Vamos dizer não tenho acesso Se você não tem mais acesso a esse e-mail Então não adianta você marcar aqui para estar chegando em Código Porque você não tem acesso Então se você clicar aqui e não tem nenhuma Você às vezes já ter fez isso aí E você não consegue responder a todas elas perigo E aí que tá Eu vou dar uma dica que vai fazer uma total diferença para você Mas antes de ir para a dica que vai fazer a diferença E o seu caso é essa aqui Do e-mail você tem acesso e mesmo assim não tá conseguindo O que é que você vai fazer Você vai marcar essa bolinha Aqui embaixo vai gerar uma parte do e-mail Você completa Vai seguindo o passo a passo até receber um código nesse e-mail Tá sinalizando aqui Vai definir a senha E assim ter acesso a sua conta Agora se você clicou no não tenho nenhuma Quando você clicar aqui Automaticamente vai aparecer o e-mail que você tá querendo recuperar a senha Ok? Então ele aparece automático Embaixo vai ter uma opção de você colocar um e-mail diferente Esse e-mail pode ser até do gmail mesmo Mas fique sabendo que você tem que responder o máximo de perguntas possíveis Para você ter chance de recuperar a senha Ok? Dito tudo isso Vamos para o outro método Você vem mais uma vez aqui no Google Você vai digitar bem assim Suporte Microsoft Telefone Você clica aqui Você vai descer bem aqui Onde tem Global Número de telefone do Serviço Cliente Global Suporte Microsoft Dá um clique Aqui você vai descer aqui Até onde tem América do Sul E você vai procurar aqui Brasil E aqui você vai ter que marcar esse número em algum local Em algum bloco de nota Em algum caderno Você vai ligar É como se fosse um atendimento à operadora Demora um pouco Mas faz uma total diferença Porque você vai estar conversando com a pessoa real Onde você vai poder expressar tudo Que você não está conseguindo naquele formulário E se essa dica foi muito importante para você Não esqueça de deixar o seu like aí Ok? Vou passar uma segunda dica agora Aqui mais uma vez Você vem aqui no Google Chrome E você vai digitar bem assim Help Microsoft Eu vou deixar o link na descrição E nesse momento aqui É muito importante Que você esteja fazendo Todo esse passo a passo De um local Que geralmente você se conecta Mesma localização Mesmo navegador Se possível Do mesmo dispositivo Essa dica que eu estou passando para você aqui Vai fazer uma total diferença Porque vão vir perguntas E eles monitoram a localização Se você estiver fazendo Por exemplo A casa de um amigo Você não vai ter um resultado positivo Portanto Siga essas dicas E me informe aqui Se você conseguiu Através desse método aqui Ok? E aqui você vai relatar Todo o problema Que está acontecendo com a sua conta Essa é a última alternativa E eu espero que você consiga Obter um resultado positivo Eu não vou demonstrar aqui Na parte prática Porque vai demorar um pouco o vídeo O interesse aqui É que esse vídeo Seja o mais rápido possível Então aqui Você vai falar Tudo o que você sabe Sobre a sua conta Como você perdeu acesso Você vai inserir Durante as etapas Um e-mail Onde vai chegar um código Para você Então responda O máximo de perguntas Possíveis Se sabe É claro Porque logo após Eles enviam um e-mail De redefinição De senha Ok? E se você quer ajudar o canal Clique no botão Valeu Faça uma pequena Contribuição Deixando uma mensagem Com a sua dúvida Aqui eu sempre trago conteúdos Semigantes a esse Se esse vídeo ajudou você Deixe like Escreva-se no canal Ative o sininho De notificações E até o próximo vídeo Fui Valeu